Eu não consigo fazer isso, é só embrulhar um bichinho Ok, coloca ele aqui dentro Fecha Ah não, pera, a cabeça não deu, tá? Vira do outro lado Ai, não fecha Aí, ó, assim deu Ai, cadê, hein? Cadê essa merda? Ele não sabe Ai, quer saber? Funcionou Tira devagar Porque... Ai, parece que eu tô catando cocô de cachorro Ok, fecha Fecha É um ursinho, ele cabe Ai, droga Agora é só cortar Aí, ó, eu gostei Ficou bom Beleza, se medir, não erra Só tampar o buraquinho Muita calma Aí, ó, até que foi fácil Sabia que ia ser fácil no final O que é isso? O que é isso? Tá bom, o lacinho não tem como errar O lacinho aí é perfeito Per... Que merda E aí, filha, já conseguiu embrulhar? Consegui Foi fácil Obrigada, deixa a mãe só ajeitar Bom, vamos Por que termina a função? É embrulhar o presente Ó, mãe, eu tô processando o Papai Noel Como assim, filha, processando? É porque eu pedi um carrinho e ele me deu uma calça Mas aí, filha Gente, esse presente parece até que foi ideia de vocês do pai que dá calça Às vezes ele sabia que eu estava prezando de calça Então, eu gostei Mas eu não sei o preço Quanto é que é 12 vezes 6? Vem na calculadora 72 Olha, gente, o Papai Noel chegou Por que o Papai Noel até a voz do Tio João? Mãe, eu quero brincar com eles Mas eles não estão deixando Filho, eles são mais velhos Eles estão jogando jogo de tabuleiro Você sabe jogar War? Eu ganhei deles três vezes É por isso que eles não estão deixando Gente, eu não tenho força Não tenho salário Mas é carinho Essa hidratação que eu tô prezando Novex Broto de Bambu Até ajuda no crescimento O meu cabelo vai amar O que é hidratação? O que é crescimento? O que é cabelo? Eu me identifico como palha Ai, certeza que o meu cabelo é bom Eu fui de fio de fio de ouro Gente, peraí Cadê aquele outro fio que tava aqui? Gente, ele desmaiou Maria Luísa, como é que a gente combinou? Fala pra mãe Quantos anos você tem? Eu tenho seis anos Que ano você nasceu? 2017 Muito bom, vamos São dois adultos e uma criança Né, Maria Luísa? Fala pra moça, Maria Luísa A minha mãe mandou eu falar que eu tenho seis anos Que vergonha, Maria Luísa Mãe, mas eu não quero mentir Não, mãe, não é mentir Você tá ouvindo? O quê? Olha o homem do saco vindo O homem do saco leva a criança que não mente pra mãe Sabia? Mas o homem do saco não leva a quem mente? Não, ele leva a quem não mente pra mãe Já sei, eu tive uma ideia Mas ó, tem que ficar quietinha, tá ouvindo? Mãe, tá bom Vem Ela é de colo, moça Ela é de colo Quantos anos ela tem? Eu tenho Ela tem seis Tem seis Ah, o RG O RG a gente deixou em casa, né? Não tem, moça Não pode ser Ah, tá Só com o RG Então tá Eu avisei, mãe Então tá Vem cá, Maria Luísa Corre, Maria Luísa Tinha que ter entregado ontem Mas eu fui lá ontem Não, mãe Você não foi lá ontem, lembra? Você nem saiu de casa Ai, não Ela tem cinco Não, mãe Eu tenho oito Você esqueceu, amiga Ai, Ju Mas pode vir sempre Viu? Que você é uma querida Mãe, mas não é a Ju Que você fala que é mal encarada? Criança que inventa cada coisa, né? Eu não inventei nada, não, mãe Filha, vamos que teu pai vai trabalhar até tarde hoje Não, mãe Ele vai jogar bola hoje Ele disse que ia jogar bola hoje até mais tarde É isso aí, filha Não cometa nada da sua mãe Vem, vamos pegar ele Mãe, esse não é o pote da Tia Lu Que você disse que não ia devolver? Só Filha, às vezes tem que omitir certas informações Ô, mãe, o que é o saboroso? Tia, onde é que Deus nasceu? Mãe, por que a gente existe na Terra? Por que a Anitta lançou música camela? Ô, mãe, o que é a fórmula de base? Vixe Ai, filha, a mamãe não sabe não Fórmula de base, né? Mãe, você tem 30 anos e não sabe a fórmula de base? Olha o respeito Mãe, por que o seu peito é triste e o da Tia Lu é feliz? A Tia Lu do silicone? Como assim, filha? Do que você está falando? O dela está sempre para cima e o seu sempre para baixo Mãe, a Ju pode vir em casa hoje? Não, filha, não pode Por que não? Não, é por que não Porque eu estou cansada e não quero visita Por que? Porque eu trabalhei até mais tarde Trabalhei muito Por que? É porque precisa, né? Para cuidar da casa Mas por que? Como é que eu nasci? Isso, com o consumismo exagerado e essa sociedade atual Amor, cancela minha terapia A Maria Clara já fez a função É, eu também quero ir embora, vamos embora? Sim, vai se escolher Sabe o que eu lembrei agora? Você esqueceu a bolsa Também, mas não Ai, esqueci Esqueceu o que? A bolsa Esqueceu? É que ela está sendo sem noção E eu não tenho coragem de falar na cara dela Mas eu tenho Não, amiga Eu te falei para eu não mexer com ela Ai Ela ainda estava com bapho Vou falar isso para ela Não vai! Nossa, é muito grande Eu pedi topilhão Como é que essa parada vai parar lá? Não sei Eu peguei um fósforo, uma sacola, uma tampinha de garrafa E fiz um balão Eu vim voando até aqui em cima Me segurei aqui e fiquei preso Ela está em favor? Ué Não chega lá Ela nem se mexeu, velho Eu não estou entendendo Eu peguei quem? Deixa eu ver ela se focando Vai, fecha e deixa ela se focando Ela está ali, ela não se mexeu ainda Ela é muito forte, velho Tá mexendo, tá mexendo Amor, para Não, para não Para não Passa a menina ali de baixo da porta Foi legal, vou embora agora Pronto Tem outra ali Não, agora que a gente está em duas Eles vão vender a casa Espera aí, eu tive outra ideia Calma, agora vai Tive uma ideia Diga calma, moça Eu sou do corpo de bombeiros Então vocês não viram Que caíram da ponte Mataram sete vés Pudiram um posto Deram drift em três caminhões Como Como Tá vendo, eu queria fazer extensão Tá precisando Segura aqui pra mim rapidinho Ai, não estou cansando Eu vendo que a coluna fica melhor Você está louca Tem que dar certo Amiga, mas bota o tempo Para o guarda não reclamar Não, não Deixa Não, não Pira, você não está com calor não? Ih, nem está tão quente assim não Está de boa Hoje é o dia mais quente do ano Está fazendo 52 graus Para a primeira vez na história Alguém traz meu casaco, por favor Gente, que calor é esse? Gente, eu odeio suar Não dá Ai, gente, que calor Não estou aguentando Beleza, 30 minutos de azeite no cabelo Ih Ok, essa é a minha última sensativa No século de queratina Reconstrução Ai, não pediu isso Kira, como o seu cabelo não reage a esse calor? O meu está todo pra cima, velho Não sei O calor não afeta o meu cabelo É natural Não sei Estão com calor? Eu nem estou Não estou assistindo nada Kira, onde é que você arrumou esse ventilador? Ué, foi eu que fiz, menina Invenção minha Em quem você vota e por quê? Bom, hoje eu vou votar no Miguel Porque ele é um... Ele é um arrombado E Ju, você trabalha com o quê? Você tem cara de modelo Ô, blogueira Também tem cara de blogueira Eu trabalhava na roça A gente ficava carpinando e tal O dia inteiro Ficava com os pés tudo A vinha tudo fiado de bar Ô Ju, você que é princesinha frufru Vai sofrer com o banho, né? Aqui da casa Que é um caos Eu não sei a mãe não tomar banho não Já estou há cinco dias sem tomar banho Eu vou bater o recorte da YouTube Tá maluco? Tomar banho? Pra que tomar banho? O apelido dela já virou princesa Você acha que ela briga essa menina? Não tem cara de caro Ah, olha aí, Tião Tá gostosinho o suquinho? Ah, não Tá amargo, né? Tá sem açúcar Que acabou E aí? Acabou Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer açúcar Eu vou plantar cana de açúcar ali No gramado falso Eu vou pedir mais Ah, então tá bom Então vai pedir Ah, obrigada Muito obrigada por lembrar, viu? Deus abençoe Mas que se sai Ah, pra caralho É o primeiro jogo de descorte, velho Eu não sei se eu tô falando Bom, vai todo mundo tomando Para Desista Nem que abacatuça Ai, amor Você bateu no meu braço Desculpa, amor Não foi de propósito Desculpa Ganhei Ai, ai Fracote Ai, obrigada Nunas Nunca Ai, isso não foi É Eu recebo muito 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 Como eu finalizo a minha franjinha Eu demorei duas semanas Para aprender a finalizar ela Do jeito que eu gosto Então eu vim mostrar como eu faço Para caso você também seja uma franjuda Aprendendo a finalizar a sua franja nova Primeiro eu aplico novex recarga de queratina em todo o cabelo Esse produto custa aproximadamente 10 reais É uma reconstrução poderosíssima É muito cheiroso e pode ser usado como máscara Ou como levin, que é como eu tô usando hoje Daí eu divido meu cabelo no meio e já separo a franja Eu gosto de amassar o resto do meu cabelo Porque fica mais bonito com o corte que eu fiz Já amassado eu volto pra franja e separo ela em dois Daí com a parte de baixo eu pego o secador e passo de um lado pro outro Isso ajuda a manter a franja no lugar Eu não sei qual que é a física química pra isso, mas dá certo Aí eu venho com um pente fininho e vou escovando essa parte da franja Por enquanto não mexo nela e faço a mesma coisa com a parte de cima, só escovando Daí quando solto fica esse ninho de mafagafo E com a franja ainda quente eu estilizo ele E conforme o fio vai esfriando ele para no lugar que eu coloco ele Então ela fica nesse formato nas diagonais e no meio ela fica levantadinha E pronto, look final Eu sou São Paulo, é claro que a gente come pizza com estrogonauta Eu sou Rio de Janeiro, é claro que pra gringa é mais caro Gringo é todo mundo que não é do Rio de Janeiro Eu sou Vitória, e é claro... Uai, eu sou Belo Horizonte, é claro que trem é tudo menos um trem Eu sou São Paulo, meu, é claro que de metrô é mais rápido Eu sou Rio de Janeiro, é claro que dependendo do lugar... Tá gravando? Anda logo! Eu sou Vitória do Espírito Eu sou Belo Horizonte, uai É claro que eu sou a melhor capital pra morar no Sudeste A gente tem um vento de vista, né querida? Pelo amor de Deus Eu sou Vitória, e é claro que toda... Oi gente, eu sou a professora Cami, tá bom? Professora, não tem mais tia E se chamar de mãe eu vou cobrar, tá bom? Ó, já vou pegando as flores que a gente vai fazer um desenho Mas antes eu quero saber o nome de todo mundo Vamos começar por essa fileira aqui Bom dia, oitavo A Quem ficar de beijinho na minha sala eu mando pra fora, viu? Ó, eu dou aula de Biologia, matéria nova Então, vamos começar firme Mas primeiro eu quero saber o nome de todo mundo Até quem eu já conheço pode falar o nome, tá bom? Vamos começar por essa fileira aqui do meio Bom dia, pra quem conseguiu chegar no primeiro colegial Ó, quem é novo na escola Me fala o nome de vocês que a gente já começa, tá? Oi, eu sou a Mari de Literatura Abra um livro na página 10 Você do Estoujo Rosa, lê pra mim o texto, por favor Gente, ficou alguma dúvida? Lembrando que isso aqui cai na prova amanhã e no vestibular de sábado Tentando ter uma pele de porcelana só com skincare E a acne, tá que nem visita, chato Não importa o que eu faço, ela não vai embora Então, pra começar o teste, eu fiz uma limpeza de pele em dolor Eu tô lavando duas vezes ao dia Aplicando tônico duas vezes ao dia Protetor solar duas vezes ao dia De noite eu ia revezar entre essa máscara de vitamina C e esse secativo natural Mas eu quebrei ele no primeiro dia Então eu usei adesivo secativo E não serviu pra nada Então eu não usei mais A meta mais difícil no meu skincare É apagar os cravinhos do nariz da minha história de vida E isso parece impossível Eu também tirei os pelinhos do rosto Porque eu vi dizendo que assim o produto adere melhor na pele Mas se adere o produto melhor Também adere poluição, sujeira Então eu não sei, pode ser que semana que vem eu apareça uma mulher barbada Que o meu pelo engrossou Pode ser que minha pele melhore Ou pode ser que eu tenha mais espira Comprei vitamina A Ácido salicínico Um hidratante com ácido hialurônico E um balme de ouro Pra inserir na minha rotina de skincare semana que vem Eu comecei bem tranquila, os cuidados E viu minha evolução Mas eu acho que foi da limpeza de pele que eu fiz Eu parei também de usar maquiagem todo dia Porque eu tenho alguns produtos que já estão vencidos há uns 5, 6 séculos Então talvez eles estejam me dando acne Talvez E esse foi o resultado dia 1 versus dia 7 É aquilo né, a rapadura é doce, mas não é mole Então eu espero que a segunda semana venha com o resultado mais impactante E é isso, eu sou a Kira, beijo Eu quero tacar essa caneta na cabeça dele Mas não tô reconhecendo se é esse o aluno que amanhã é advogado Como é que eu tô bom dia no ano no ano? Bom dia, pra mim, que já sei a matéria Pra vocês é só dia, porque essa aqui é impossível Ano no ano, se ferraram Todo mundo tirou dois na prova Eles me odeiam Vou fazer um quebra-gelo e perguntar o que eles fizeram nas férias Agora eles me odeiam mais ainda Aí é por isso que eu prefiro dar aula no sexto ano Lá eles me amam Ai Sarah, não é tia, senta Para de xingar, gente, o que que é isso? Jesus, entenda se eles me odiassem Ai, ainda bem que a próxima aula é no colegial Lá sim é bom E eu tenho que decidir agora o que eu quero é pro meu futuro Eu sei, mamãe Professora, eu tirei dois na sua prova Eu precisava tirar nove Eu sei que tá no começo do ano Mas eu acho que eu vou repetir Professora, se no final do ano eu tirei duzentos Mas nem eu entro antes Será que é tarde demais pra fazer outra faculdade? Eu quero tacar essa caneta na cabeça dele Mas não tô reconhecendo se é esse o aluno que amanhã é advogado Como é que eu dou bom dia no nono ano? Bom dia, pra mim, que já sei a matéria Pra vocês é só dia Porque essa aqui é impossível Nono ano, se ferraram Todo mundo tirou dois na prova Eles me odeiam Vou fazer um quebra-gelo Perguntar o que que eles fizeram nas férias Agora eles me odeiam mais ainda Ai, é por isso que eu prefiro dar aula no sexto ano Lá eles me amam Ai, 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 ai Não é tia, senta Para de xingar, gente O que que é isso? Jesus Entenda se eles me odiassem Ai, ainda bem que a próxima aula é no colegial Lá sim é bom E eu tenho que decidir agora O que eu quero é pro meu futuro Eu sei Professora, eu tirei dois na sua prova Eu precisava tirar nove Eu sei que tá no começo do ano Mas eu acho que vai rapidinho Professora, se no final do ano eu tirei duzentos Mas nem eu entro antes Será que é tarde demais pra fazer outra faculdade? Oi Oi, não Oiê Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Você vai amanhã? Ou Você vai amanhã? Ao barco de bunda? Eu só vou amanhã se você for Você vai? E devolve meu top que eu quero usar E me presta sua saia que eu também quero usar Ah não, sua saia tá aqui em casa, deixa Inclusive, amiga, peguei sua saia emprestada Esqueci de te avisar Desarrumou e siga Desarrumou e siga Tá bom Gente, agora um segredo Vai numa festa, tenha isso aqui na sua necessidade Outra coisa, gente Esse produtinho Esse flecha que eu tô de hoje Gente, a sombra que usei é muito boa Ela não sai Ela não sai Ela não sai Então é isso, gente Se gostou, deixa o like e compartilha Amiga, imagina, pode deixar Não, amiga, tá de boa Eu lavo Tá louca? Não, não precisa Eu lavo Não, amiga, eu amo lavar louça Eu amo Amiga, você é visita Você não vai lavar nada Amiga, eu já te falei que eu fiz curso de como lavar louça É óbvio que eu vou lavar Não, amiga, sério Eu fiz um curso chamado Louça 360 Tô falando sério, deixa eu lavar Não Amiga, esse é tudo que eu mais quero da minha vida É lavar essa louça, por favor Eu já falei que não Ô, amiga Amiga? Pega um desinfetante pra mim que eu já tô indo pro banho Tentando ter uma pele de porcelana só com skin care Comecei essa semana com um tratamento de zinc Já que a minha pele parece uma loja de óleos essenciais Esse tratamento é pra diminuir a oleosidade E eu realmente vi resultado Continuei os mesmos cuidados da semana passada E resolvi tentar extrair esses cravinhos pretos E pra isso eu usei um tutorial coreano Passei vaselina Tomei banho pro vapor quente, amolecer o cravo E usei esse objeto de tortura Remover o máximo que eu consegui De primeira fica um resultado bem bonito Mas o segredo é tentar fazer com que eles não voltem Então eu comecei a usar essa máscara que minimiza podes Eu já tinha ela, mas ela nunca fez diferença na minha pele Mas como passa raiva de graça Então vamos testar de novo, né? Comecei a beber mais água também E mesmo que a minha pele ainda tenha espinhas Eu comecei a sentir ela muito mais brilhante Macia Esse glow up foi suficiente pra mudar minha autoestima durante a semana Também pra fechar os poros Eu coloquei minha cara no gelo três vezes na semana E foi aí que eu percebi o quão à toa Isso tem que ser Pra seguir uma rotina de skin care perfeita Eu não senti diferença com o gelo Mas se começar a funcionar Eu boto a cara no gelo uma hora por dia Afinal eu tive o gostinho de como é ter a pele brilhante E é muito bom Bem no finalzinho da semana Finalmente chegaram meus produtos novos E eu tô muito ansiosa pra começar a usar eles Tanto é que já usei o ácido salicílico antes de dormir E esse foi o resultado dia 7 versus dia 14 Dia 1 versus dia 14 É isso, eu sou a Kira, beijo Robert Val, né? Sim Leva 7, moço? Não Ah, então vai só nós Nossa, amiga Eu achei que eu ia ficar mais louca Mas tô super bem Amiga, eu tô com fome Moço, para no Mac Para no Mac Para no Mac A gente tem que ver o papel na sociedade É, tipo Qual a diferença entre o Mac social e o Mac de noiva? Aumenta, moço! Fica no Mac, não sou Walking fast Fence trans e na Honda Meu celular, amigo Eu perdi meu celular Moço, para o carro Eu perdi meu celular Peraí, para Eu vou ligar Moço, você compra mais caro para levar noivo Amiga, eu tô com fome Cadê o lanche que você trouxe? Ai, tá aqui Eu trouxe três O que é isso? É um salgadinho novo Ele é super picante O pessoal fala que é muito bom São três níveis de ardência Amiga, eu amei É muito bom Ui, é bom Mas é ardidinho Me dá um nível dois Eu quero muito saber como é Nossa, amiga É picanciazinha Gente, você arrasou nesse lanche É muito bom Mas bem que avisaram Se não aguenta, não come Quem que não aguenta É o último nível Amiga, eu amo pimenta Isso aqui é maravilhoso Prova esse Nem é ardido mesmo Beleza, vamos para o outro trio logo então Deixa eu guardar eles aqui Tá tudo bem, amiga? Tudo ótimo Esse é um salgadinho famoso na gringa É um dos mais ardidos do mundo E esse é o nível um São três níveis, né? Isso Quem beber água, pijou de pé Posso dar um golinho antes? Perdeu, acabou o vídeo Se não aguenta, não come Hum Bom, né? Nem tem goi de pimenta É muito fraquinho Eu sim, só pimenta Eu gostei Já me deu uma vontade de dar uma biquinha na água Esse é o nível dois Vai aguentar Se não aguenta, não come É muito bom Eu entendo o hype Esse salgadinho Ele pegou na minha gargantinha Isso, não era o bravo? Não, mas ele é gostosinho Nível 3 Fogo Não, mas esse aqui, ó Como é o último Tem que ser dois de uma vez Dois? E se for inteiro? Se não aguenta, não come Olha que eu não vou aguentar Nossa, tem limãozinho mesmo Caraca, eu fiquei tão distraído com o limão Que eu nem senti Ah, agora tá pegando Eu tô sentindo meu corpo quem? Amor, não tô sentindo minha garganta Perdeu Tentando ter uma pele de porcelana só com skincare E foi nessa semana que tudo começou a dar errado Eu tava muito animada pra usar todos os meus produtos novos Então eu fui e usei Todos os meus produtos novos De uma vez Intratante de ácido e hialurônico Balme pra olho E protetor solar Passaram-se 3 horas Eu fui molhar no espelho E percebi que tive uma reação alérgica Quem diria, né? Quem esperaria por isso? Meu Deus Daí eu lavei o rosto E essas bolinhas se formaram na minha pele Eu tive que parar completamente com todo o skincare E fiquei 4 dias pensando Que pô! No quarto dia eu senti a necessidade de esfoliar Eu esfoliei a testa, o nariz e o queixo Só não a bochecha Porque eu ainda sentia sensível E deu certo, graças a Deus Meu rosto tava áspero Que nem uma lixa Então no dia seguinte eu usei um produto Que eu nunca consegui usar antes Até porque Minha pele sempre foi oleosa E dessa vez ela tava extremamente seca Óleo hidratante Esse é um tester que eu ganhei da Drunk Elephant E minha pele sugou Engoliu esse produto No sexto dia esfoliei a bochecha E no sétimo dia dessa semana No dia 21 desse teste Eu decidi voltar com o skincare Mas antes eu fiz um teste no braço Pra saber se um produto específico Não me deu alergia Ou se foi realmente a mistura de todos Que é o que eu acho que aconteceu E essa é a comparação Dia 14 versus dia 21 Dia 1 versus dia 21 É isso aí, manas Eu achei até que demorou pra dar errado Beijo vocês semana que vem Eu sou a Kira, beiju! Ele tá sujo agora Mas se eu lavar agora Depois eu vou na academia E vai sujar de novo Que eu lavei Mas ele tá oleoso E não lavando Todo mundo vai ver ele sujo Feio e vai pensar Que eu sou assim na vida Então eu prendo Mas ele vai ficar feio preso Porque tá oleoso Vai ficar soltando fio Então eu lavo Mas aí depois Eu vou ter que lavar de novo E aí ele vai ficar seco Ou eu uso o gel Cola comigo da Embeleza E faço um penteado lindo Que serve pra tarde E ir pra academia Porque ele tem 12 horas de fixação E eu quebro o código Da minha lavagem de cabelo Daí agora eu lavo o gel E durmo de cabelo molhado? Ou eu durmo de gel E deixo pra lavar amanhã de manhã? Ou eu... Oi gente, cadê meu celular? Nossa, eu acho que eu esqueci no restaurante Nossa Kira, mas nós fomos lá ontem Você não deu falta? Ai, que eu não tava precisando usar ele Me empresta o seu pra eu ligar lá rapidinho Bar da Cachaça, boa tarde Oi, eu tava numa mesa aí fora Eu acho que eu deixei meu celular em cima da mesa Eu vou dar uma olhada pra senhora Ah, tá aqui sim Você quer que eu guardo? Vai me indicar hoje? Eu posso ir amanhã cedo Obrigada Tá bom, gente Vai deixar na mesa que você pega Ai, tá lá Meu celular Gente, meu celular Ai, pronto Não acredito Meu Deus, eu acho que eu deixei no restaurante Ah, uma hora dessa Ele já tá com três tipos diferentes Tem 10 minutos que a gente saiu desse restaurante Tinha que ter dado um salto antes Mãe, sabe a hora que a gente tava na mesa de fora? Eu acho que eu coloquei ele em cima da mesa Ai, você também tava pedindo, né? Não dá nem pra te defender Vamos voltar lá Você ainda tá lá, gente Eu sei onde a gente pode procurar Lá no shopping Você quer passar em qual loja primeiro Tentando ter uma pele de porcelana só com skincare Depois do fiasco da semana passada Continuei com o skincare normal Lava de manhã Tônico Hidratante Retinol a cada dois dias Balme de olho Protetor solar De noite, vitamina C A cada três dias ácido salicínio Gelo Eu também não sei Sinceramente, eu também não sei E essa máscara três vezes na semana E eu uso ela mais pelo psicológico Porque ela não funcionou na minha pele Não sinto que fecha os poros Já tô usando há três semanas Três vezes por semana Mas eu continuo usando Porque foi caro Também não fez mal Usei muita maquiagem essa semana E vi uma piora na minha pele Minha autoestima já tava pouca Agora ela tá negativa Desde a semana três Eu não usei mais o hidratante de ácido hialurônico Então eu decidi dar uma chance pra ele mesmo Eu tô morrendo de medo de usar de novo E deu tudo certo Ele realmente deixa a pele bem macia Mas eu ainda prefiro usar o hidratante específico pra pele oleosa Eu pretendo manter essa rotina de skincare perfeita por três meses Acabei de finalizar o primeiro mês E eu tava postando aqui semanalmente o meu diário de skincare Mas A partir de agora eu vou vir só uma vez no mês mostrar a minha evolução Então esse foi o resultado Dia 1 versus dia 30 Dia 7 versus dia 30 Dia 14 versus dia 30 Dia 21 versus dia 30 E agora eu vejo vocês Mês que vem Eu sou a Kira Beijo Ria, Ria, Ria Ria, conta pra gente como foi desenvolver o seu personagem Foi muito difícil Eu acho que sem a ajuda da diretora Nossa querida diretora Seria impossível Ela me guiou no melhor caminho Ela me fez enxergar aquele personagem Foi simplesmente magnífico Uma experiência magnífica Incrível E diretora, conta pra gente Como é que foi pra você entrar nesse vestido hoje A gente tá vendo que ela vem apertada Isso daí é um Valentino Primeira vez indicada como melhor atriz Como você se sente? Ah, tô muito feliz, muito animada Deve ser magnífico pra você A preparação pra estar aqui As roupas, as marcas lutando pra te ter Não é? É, não Eu amo roupa, amo moda Acho que é impressionante, né? Poder vestir uma peça como essa Em um evento como esse Maravilhosa Agora com licença Que tem um figurante ali atrás A gente quer perguntar pra ele Como é a vida do ator em Hollywood Muito obrigada Obrigada, viu? Tchau, tchau E qual o trabalho de imersão Nesse processo tão profundo? Bom Ai, desculpa, não A gente tá falando com aquele cameraman ali atrás A pauta do sapato é ali do lado, querida Desculpa A gente já tá há três dias na dieta Parabéns, pessoal McDonald's Alguém disse alguma coisa? McDonald's McDonald's A gente tá de dieta Então por que todo dia eu grito Eu peço Eu imploro McDonald's Quem é você? Eu sou subconsciente E como você invadiu o painel de controle? Desespero Tanto desespero por um lanche que eu tive que vir pessoalmente Me dá licença McDonald's Não A gente tá feliz em manter a dieta Eu sinto o gosto da batata frita e do refrigerante Tristeza, você mandou sinais pro subconsciente aparecer? Só hoje, por favor Não, de jeito nenhum Bom, pelo menos agora a gente tá feliz Ai, por que que a gente saiu da dieta? Não, não, não A gente é inox O que? Mas era o que a gente mais queria A gente precisa voltar pra dieta Agora Pega um copo de água Ai, amigo, desculpa Não tem problema Foi até engraçado Esse filme tava passando no cinema quando a gente se conheceu Ah, é verdade Ai, me dá muita nostalgia ver ele no Prime Video É Ainda bem que faz tempo, credo Credo? Foi super legal como a gente se conheceu Ai, eu não aguento mais essa fila Oi, licença, aqui é a fila? Não, é um grupo de 50 pessoas que marcou de ficar parada em linha reta no meio do shopping Ok Ali, furou no fila Oh, ridícula, sai daí Você é Tim Pita ou Gale? Pita Ai, eu também, lógico, né? Aquela fila foi um saco, você não parava de falar Nada a ver, a fila foi mó legal, passou super rápido porque eu não parava de falar Ai, esse filme É por isso que eu amo o Prime Video Nele a gente encontra uma diversidade enorme de filmes e séries de todos os estilos e gêneros Ai, também dá pra assinar outros streamings sem prezar a ficar pulando de app, é maravilhoso Eu também amo que além dos títulos pra assinantes, dá pra alugar os lançamentos direto do cinema pra sua casa em buscar de olhos Estão esperando o tempo pra entrar nessa O seu lugar é aqui Os novos assinantes ganham 30 dias grátis Inclusive, olhando pra esse filme agora, vocês lembram como a gente se conheceu? É... A larga fila deve ser poser ainda Licença, licença Vocês também são Tim Pita? Lógico Vocês me amaram assim que me viam Não é bem assim que eu me lembro? Tim, eu tô com gripe Hum, machiquei o pé Tô menstruada Que isso não é desculpa, você não tava semana passada? Eu menstruo uma vez por semana Não trouxe tênis Não trouxe uniforme Não trouxe força de vontade Não sei jogar Eu vou ensinar, né? É onde você aprende guarda-campo Tá, eu posso ser guarda-celular? Como assim? Ai, o povo deixa o celular ali e eu fico olhando Minha mãe não deixou eu jogar hoje Você quer que eu jogue? Mas você já perguntou pro jogo se ele me quer jogando? Eu vi um fantasma na quadra Eu sou uma militar disfarçada Se eu entrar no jogo, pelas minhas habilidades, eles vão perceber meu celular Eu tô com febre Dor de garganta Dor de ouvido Eu comi manga com leite Se eu não me beijei, ela não me fechou Vai, Tira, entra logo nessa quadra Alô? Que, mãe? Doença da educação física É letal se alguém tenta te educar fisicamente Professora, você tem que ouvir isso? O que é isso? O que? Você sabe que a gente tá indo só no mercado, né? Eu sei, eu é Só tô pronta pra ir pro mercado Vamos Bora pra academia? Bora? Como? Como você fez isso no cabelo? Ai, eu usei a recarga de novecto, óleo de coco, é super fácil e rápido de usar Deixa o cabelo macio, brilhante, é uma bomba de nutrição, é muito bom Tá, e você fez isso pra ir na academia Sim E? Já tá pronta? Amiga, que isso? Já tá na hora do churrasco Amiga, o churrasco é aqui em casa Você acha que eu vou gastar look pra receber gente em casa? Eu não O que? O Gabriel quer saber se pode mudar pra casa dele Oi, Kira Amiga, eu tenho uma fofoca pra te contar Conta Tá, mas e se alguém ouvir? Não, eu tô sozinha aqui Mas e se tiver câmera escondida no seu quarto e você não sabe? Que? Eu já vasculhei o meu, não tem nenhuma, mas vai saber no seu Dá uma olhada antes de eu contar Não tem câmera aqui, Kira E como você sabe? Quem queria querer saber das nossas fofocas? Sei lá, amiga, qualquer Anda logo, Kira, me conta Não dá, eu vou falar pessoalmente Ué, gente, por quê? Amiga, o hacker pode ouvir tudo na ligação Que hacker? Ué, os hackers, os hackers que existem no mundo Amiga, para de ser paranoica, me fala logo A Maria Alice fez um bisco... Quê? A Maria Alice foi expulsa da escola Passada Ai, droga, por que eu falei aqui, véi? Essa ligação vai sair em página de fofoca Eu vou ser paciçada de fofoqueira Amiga, relaxa, para de ser paranoica Ninguém ouviu o que você falou Tem razão Tá tudo bem Kira, o que você está fazendo? Acabaram com as drogas Tentando ter uma pele de porcelana só com skincare Eu comecei o mês viajando e a minha pele ficou muito boa Pode ser que tenha sido o clima frio que ajudou na minha oleosidade, mas não sei Viajando eu só fiz o básico do básico Lava o rosto duas vezes ao dia e passar protetor solar E como minha pele estava maneiríssima Eu voltei de viagem e decidi manter esse skincare básico durante a semana E lembra que eu depilei a bochecha? Os pelos voltaram O que é um alívio, porque ter tirado eles parece que piorou, né? Então eu nunca mais vou me barbear Daí eu esfoliei os cravinhos do nariz Inclusive, gente, eu dou mil reais Pra quem conseguir me fazer nunca mais ter cravo preto no nariz Sem tomar nenhuma medicação Porque essa tarefa parece impossível Eles são que nem Cristo, eles morrem dali 3 dias, eles ressurgem Depois de duas semanas com o skincare básico Minha pele começou a voltar até a espinha Então eu também voltei com o skincare tulnado Toda noite passo o ácido secativo Todo dia o hidratante pra pele oleosa O que eu mais gostei de usar foi esse protetor solar Ele foi o único que aguentou a minha oleosidade o dia inteiro No final da última semana voltei com a vitamina C E a minha pele anda super hidratada e brilhante Mas embora os secativos sequem a espinha As novas espinhas não param de surgir Então agora eu tô atrás de produtos que controlem a oleosidade ao máximo E eu tento os da mês que vem na minha rotina E esse foi o resultado, dia 1 versus dia 60 Na acne eu não achei que fez muita diferença É mais a cara de saúde E aí tá a minha evolução a cada semana Mês que vem é o último mês testando Depois disso eu vou ir na dermatologista Mostrar pra ela os meus resultados E eu não sei o que ela vai falar pra mim na verdade Mas é isso, eu sou a Kira, beijo Andando de bicicleta na neve pra comer fundir sobre as estrelas Foi o que eu fiz no dia do meu aniversário Nessa pequena vila na Suíça Este passeio super comum Que eu nem sabia que existia Tava lá disponível E eu pensei que estética que deve ser isso Vamos fazer A gente chegou lá com uma roupa normal Quem tá indo num passeio na neve E aí o instrutor diz Eu vou me arrumar Quando ele volta Ele tá com a roupa de alguém Que vai escalar o Monte Everest E aí eu pensei Bom, mas já tamo aqui Se eu congelar Eu congelo a estilosa E às vezes o universo te dá um sinal Porque no começo da trilha Uma das bikes quebrou Mas aí trouxeram uma bicicleta nova E a gente continuou o caminho Essa bicicleta ela é assistida Então você não precisa pedalar Ela pedala por você Três minutos de bike depois A gente chegou nesse lugar de piquenique Onde o guia começou a montar O fim de Suíça Eu tinha pedido muito pra nevar No dia do meu aniversário E parece que minhas preces foram atentas Então não tinha nenhuma estrela pra olhar O céu tava totalmente fechado Mas a Elsa soltou o let it go Eu tava me sentindo a abominada Com a estética que eu esperava Veio a gente Mas tudo que vai volta E agora a gente tinha que voltar de noite Na mesma trilha Depois de beber cinco copos de viz Eu caí incontáveis vezes A ida foi trinta minutos A volta foi cinco horas e meia E quando a gente voltou pra devolver as bikes Eu não sentia a minha mão Eu já tinha deixado ela no meio do caminho Eu ia ter que voltar pra buscar a minha mão congelada Mas deu tudo certo E no final das contas eu nem senti frio Então fica comprovado Se você é fria por dentro Você não sente frio por fora E esse foi o último passeio que eu gravei nessa viagem E isso aqui é da Suíça Beijo Vamos querer um rodízio E ir pra beber Com água, por favor Satisfeito, vamos? Vamos, também tô Eita, que hoje eu vou dar prejuízo Eu não como desde ontem Fia, da última vez que eu vim aqui Me chamaram de kombucha Da última vez que eu vim aqui Tiveram que ligar pra polícia Que eu me recusei embora Eita, ainda bem que eu trouxe a minha mochila Que eu vou levar a mistura pra semana toda Ai, eu esqueci a minha Você pode levar pra mim também? Leva, eu levo sim Você vai pedir refrigerante? Ai, não Só o que tá incluso no rodízio Moça, inclusive Traz pra mim 16 copos de água, por favor Não 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 Ai, eu queria ver a Léo Cara Em qual stream que tem esse? Ai, gente Eu não tô entendendo Onde é que tem esse filme? Nesse não tem Não nesse Não nesse Também não Será que esse filme não existe? Foi um delírio da minha cabeça? Eu não aguento, vai Tá, eu vou escolher outro Uma coisa mais cult Onde é que tem legalmente loira? É possível Eu já fui 5 aplicativos e eu não encontro Eu nem gosto tanto assim de ver filme E aí, Kira Tá vendo filme? Bora ver Barbie Boa sorte pra achar onde tem E filme novo assim eu duvido você achar Eu tô 84 anos Tem Pronto O que que foi? No Prime Video a gente encontra uma diversidade enorme de filmes e séries De todos os estilos e gêneros possíveis Dá pra assinar outros streamings sem prezar ficar pulando de app E não para por aí Além dos títulos que estão pros assinantes A gente também pode alugar os lançamentos direto do cinema pra sua casa Em um piscar de olhos Tá esperando o que pra entrar nessa? O seu lugar é aqui Ai, os novos assinantes ganham 30 dias grátis Olha, eu queria muito ver esse filme Ai, eu sei também Dá pra sincronizar minhas aulas da faculdade, hein? Já faz tudo junto Ah lá, começou os passinhos dos anos 20 Quem deixou elas pegar a caixa de som? Aposto 10 reais que a próxima música é Penhasco 2 E as véi vão começar a chorar 60 anos de amizade e só 3 fotos que presta Ai, que droga Você postou parabéns pra mim nos stories Meu Deus, que coisa de vó Na minha época era maior cun E você vai ver, a moda sempre volta Tá afim de ir no shopping e andar de motinha hoje? Ah, meu Deus, morreu Trouxe a coluna, você vai me ver trocando muita dentadura Pois a Rui não morre Eu uso embeleze desde os anos 20 Nossa, mas você tá véia mesmo, hein? Inclusive, embeleze tá fazendo aniversário de 55 anos O site tá cheio de promoção pra comemorar Tem que aproveitar, viu? Ai, nos anos 20 eu usava Maxton pra ficar ruiva, loira, morena Hoje em dia eu uso Maxton pra tampar os cabelos brancos Qual é cada fase da vida que a gente passa, né? É, e mesmo nessa fase agora você tem brilho Ah, obrigada O brilho da alma, a gente cultiva por mim Brilho no cabelo Tua alma é podre Eu nem acredito que depois de 55 anos Finalmente a nossa viagem deu certo Eu achei que ia ficar pra nossa próxima reencarnação, viu? E eu esperaria tudo de novo pra tá aqui com você Awww Não se emociona não É que você tem 60 anos de print guardado O estrago que isso ia fazer É, por favor, tem uma farmácia aqui perto? Tem E como eu chego lá? Você desce essa rua que sobe, vira a esquerda Vai tá lá na direita, depois da avenida Qual que é o nome da avenida mesmo? É que eu não sou daqui Ai, avenida, eu estudei 10 anos na escola nessa avenida Tá, pode deixar Não, a farmácia, na avenida vira uma rua A rua da igreja é minha avó E qual que é o nome da rua? Ai, não sei Enfim Não, não Essa farmácia eu vou 15 anos na mesma farmácia Tem 15 anos já E qual que é o nome da farmácia? Ixi, agora você me pegou, viu? Ai, eu tô de recuperação Hum, eu também, odeio biologia Nem me fala, eu peguei 3 dias Caganeira aguda Não, ano passado eu peguei 3 dias também Foi bem difícil passar, viu? Pois é, parece que quanto mais eu forço, o pior fica Não sai de jeito nenhum Amigo, o segredo é sentar lá com calma, respirar fundo Você tem algum problema de concentração? Tenho, mas eu já fiz de tudo E agora eu tô todo cagado Ai, que situação merda, hein? Já tentou falar com a professora? Não, por quê? Ah, é que ela tem muita experiência com quem não consegue Da última vez foi ela que me ajudou É? O que ela fez? Olha, ela disse pra eu não falar pra ninguém Mas ela passou cola? Cola? Na onde? Oi, gente, na onde? Lá? Lá? É, lá, na prova Que prova? O que você tá falando? Da prova de recuperação de biologia Do que você tá falando? Da minha recuperação de caganeira aguda Diga ela que não posso ir até a sua casa hoje Pois eu estou me cuidando Eita, como é que você saiu de urubu pra palcão? É um dom Eita, como é que você tá falando? Esse é Tax, o salgadinho que acabou de chegar no Brasil E é um dos mais picantes do mundo Vocês têm um minuto pra responder o maior número de perguntas de conhecimentos gerais Quem acertar, bebe água e quem errar, come Tax Qual obra arquitetônica brasileira é uma das sete maravilhas do mundo moderno? Monalisa Que Monalisa brasileira? É, aí eu sei Eu sou do Cristiano Heitor Isso, mas as duas línguas mais faladas no mundo Português Inglês e Espanhol Não Mandarim e Inglês Mandarim Qual país foi inventado chuveiro elétrico? Vai chutando Alemanha Brasil Troca, troca Qual o menor país do mundo? Ai, tá mudadinho Lutão 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 Angola Não sei Não pode Cite um país transcontinental Um país que tá em mais de um continente China Não É Rússia Rússia Eita Qual o maior animal É o contrário Vai acabar Eu aceitei Eu já queria não comer Qual o maior animal terrestre? É bom Meu pai Meu pai Meu pai Meu filho de Ardena Muito gostoso A cara dele Ardena Pô, Ardenas é bom demais Você é louco Quem ganhou? Na hora que deu um minuto Você tava com a água Mas se considerar a última pergunta Foi empate Tem mais aí? Pergunta? Não, foi Vamos ver GPS mais moderno do mundo Avisa tudo Cuidado Buraco na via à frente Ai, amei Ele avisa mesmo Cuidado Três assaltantes na esquina ao lado Cuidado Buraco na via Cuidado Buraco na via Cuidado 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 Ai, pera Cuidado Ele está atirando Atenção Polícia A direita Polícia sim Pelo amor de Deus Gente Que que é isso? Gente Chama Ainda vi Que chegou a polícia Sua caixa está vencida Há três meses Cuidado Louca com caixa Vencida a 300 km por hora À esquerda Então agora vocês devem ter aí Um bolo de caneca De apenas dois ingredientes Muito fácil de fazer Gente, até uma porta Faz esse Bom, então vocês devem ter aí Um blush super natural Uma sombra super esfumada Perfeita E esse é o resultado Se ficou feio Não se preocupe É muito fácil de corrigir Vocês vão precisar de uma coisa Que todo mundo tem em casa Um fixador 360 líquido gold Dessa marca coreana Esse penteado é muito fácil A minha cachorra fez ele ontem Nela mesma É pra iniciante mesmo E pra fazer ele Vocês vão precisar de Novex Cola comigo Da Embeleze Que tem 12 horas de fixação Ele é feito pra baby hair Mas pode ser usado Como um gel normalmente Veja como ele é super maleável Pra você poder brincar Com o seu cabelo É muito fácil de usar E eu amo o resultado Que ele traz no penteado Eu não acredito que deu certo Eu nem acredito que eu levei Só uma hora pra fazer Bom pessoal Então essa é a base do penteado Vocês devem ter levado o que? Dois minutos pra fazer? Vamos agora pro penteado de verdade É a história do Frank e do Stein Que eles eram irmãos Nossa eu li em um dia Eu particularmente amo o título Frank Stein É direto Essa cor é o que mais me agradou No livro também Sabe? Combina com a proposta do texto Terror mórbido O livro ele começa do começo E termina no final dele O livro é basicamente O que diz aqui Proveniente de uma família A parte que eu mais gostei Foi a página 227 É o livro só vai até a página 130 Não eu li a versão maior E o que tinha na página 227? Ah tinha várias palavras O protagonista tem várias características Você poderia ser menos vaga Kira? Quais características que o protagonista tem? Pode me descrever? Claro Ele tem dois olhos Um nariz Uma boca Você recomendaria esse livro Kira? Com certeza Kira por que eu sinto que você não leu o livro? Que isso professora Me acusar de uma coisa feia Desce É lógico que eu li Li tudo Tá então qual o nome da mãe do protagonista? Você que lembra? Mary Shelley Essa é a criadora do livro Exatamente Mãe é quem cria O Frankenstein não tem mãe É clonar o meu cartão Eu não acredito Porque é do banco Clonar o meu cartão Clonar o meu cartão Ah agora eles vão Precisou resolver isso agora Tá maluco? Não eu não tô gritando Isso aqui é gritar Aqui eu tô falando normal O dia que eu preciso do meu cabelo perfeito E não me obedece Amor Ah não vai me obedecer né Entendi Tem certeza? Vou resolver? Eu vou resolver isso agora Novex recarga de azeite Antioxidante Super nutritiva Perfeita pra cabelo quebradiço É o glow up do glow up Toma Você que acusa Não me obedecer de novo Que eu ainda tenho Novex recarga óleo de coco Novex recarga de queratina No meu arsenal Ah mano Ninguém no grupo faz nada Só eu Que zaco Que é isso gente? Ninguém faz nada nesse grupo Eu não vou fazer nada também Vai todo mundo tirar certo Gente Estou com preguiça De copiar a rola do grupo E vocês querem que eu apresente sozinha? É o Sê que fez metade de trabalho Todo mundo vai subir lá em cima E vai apresentar comigo Eu não vou sozinha não Só tem duas linhas Gente A professora cancelou o trabalho Meu Deus Ainda bem Ai ninguém fala nada Pelo amor Gente A professora cancelou o trabalho Me dá cinco minutos Que ela descancele Tá louco Em cima da hora assim Ó professora Fiquei Ai eu tô muito igual Vou começar um curso novo Tô em outra fase da vida Esse cabelo não representa mais Minha personalidade Esse cabelo é muito santo Tô pensando agora num roxo Um azul Eu vou viajar Eu vou ficar em casa Cansei desse Vou começar a estudar pro Enem Isso pede o Maxton 7.4 Eu só consigo me ver ruivinha estudando pro Enem Acredito Tô fazendo nada mesmo Tô há um mês já sem mexer no cabelo Deu vontade de mexer com tinta Deu vontade de ver como eu fico morena Deu vontade Só se vive uma vez Cara eu literalmente não tenho nenhum motivo pra mudar o cabelo Vamos fazer macarrão Vamos fazer macarrão casueiro Primeiro eu só comprei os ingredientes que faltavam Todos eles Comprei até uma balança E como eu sou geração Z Eu passo o mais importante pra cozinhar É ligar um YouTube no computador Um filme na TV E uma música no celular Aí sim eu fico pronta pra focar em qualquer atividade O segundo passo mais importante É acertar o pote ideal pra receita Eu escolhi esse pra começar fazendo a massa 100 gramas de farinha Uma pitada de sal Um ovo E uma colher de azeite Eu misturei tudo Chegou a hora de sovar a massa E eu subestimei esse treino de superiores Eu até anotei pra nunca entrar numa briga com o italiano Depois de 10 minutos de dor e sofrimento Coloquei ela pra descansar Eu cortei o bacon sem saber se isso aí seria uma quantidade pra uma pessoa ou três Já que o bacon diminui o tamanho na panela Ainda botei azeite na panela Só aí eu lembrei que bacon solta tanta gordura quanto a minha pele no verão Depois eu fui fazer o meu molho Graças a Deus eu comprei o molho pronto Porque pelo menos isso não tem como errar Fiquei mais 20 minutos no crossfit da marca Cortei minuciosamente Rezando muito E aí ficou assim Ai, ai, ai Fervei água e tuchei sal Fui provar o meu bacon E aí eu entendi de onde vem essa mãozinha dos italianos É automático do corpo humano O macarrão fica só 3 minutos fervendo Igual um miojo Fiz a montagem do prato Na hora de colocar o bacon Ele tava pela metade Não identifiquei o motivo ainda Eu não estou acreditando que isso aqui deu certo E na hora de provar Mas acredita que a única coisa ruim Era o molho O molho não tinha gosto caseiro A massa ficou super leve E muito gostosa Então muito obrigada, Mercuro, que deixou de ser retrófilo Pra que essa receita desse certo É isso, sua Kira beijou Kira, você vai na festa? Ah, eu esqueci de pedir pra minha mãe Ô, mãe Que isso, tá louca? Assim ela nunca vai deixar Cadê o ritual? Vou pedir as coisas sérias assim pra mãe Nossa, como é que sua mãe deixou você ir na rave aquele dia? Você fez o ritual voodoo pra ela? Eu fui escondida Quê? Oi, filha Eu posso no aniversário da Júlia ser? Onde é que vai ser? Na casa dela das 7 às 10 Tá, pode sim Eu consigo te buscar Obrigado, mãe Viu? É fácil Pede você agora Pede com jeitinho Você não entende, Kira Agora Mãe Eu posso Não, não vai deixar Eu posso fazer um trabalho na casa da Júlia na sexta das 7 às 10 Claro que não, Mariana Essa é a hora de fazer trabalho Faz aqui casa algum dia à tarde Tia A Mari confundiu Sexta é o aniversário da Júlia Sábado que é o trabalho A gente pode ir no aniversário juntas? Não Em casa a gente conversa, viu, Mariana? É, bom Foi bom te conhecer, Kira Mariana, vocês são doidas Minas, a mãe da Mari ligou Diz que vocês estão indo beber Na festa aí E vocês nem chamam, né? Essas coisas que vocês não fazem A gente quer aproveitar Oiê, eu vou querer esse carro aqui Claro, senhora Ele tá mil reais Ah, tá Eu não tenho Mas eu vou pegar emprestado com o banco Beleza, perfeito Então, tá aqui sua chave Obrigada Ai, ainda bem que eu tô trabalhando Nossa, ir pra escola é um saco Eu amo trabalhar Oiê, moça Eu vou querer essa moção aqui Perfeito Ela tá um pouco mais cara Porque era da Selena Gomez Ai, gente, quanto é que tá? Dez mil reais Meu Deus Tudo bem, eu vou pegar dinheiro com o banco Tá ótimo, a casa é sua Fica à vontade Obrigada Então, eu quero comprar esse parque de diversão Pra fazer meu aniversário E como a senhora vai pagar? Parcelado Bem-vinda ao seu novo parque de diversões Obrigada Desculpa, senhora Não pode pedir a sobremesa antes da janta Mas eu sou adulta Ai, meu Deus, é verdade Nossa, me desculpa, senhora A senhora pode fazer o que você quiser Você é adulta Eu nem, gente, quer mexer com adulto Ai, meu Deus, que vergonha Que isso? São duas horas da manhã Você não pode ficar 24 horas no shopping, não O que é isso? Desculpa, é que eu sou adulta Ah, nossa, senhora Me desculpa Eu não vou ficar à vontade Eu tenho consciência do que eu estou fazendo Eu sou adulta Não, pode fazer o que você quiser Você é adulta, senhora Ai, pronto Paguei todas as contas do mês Que saco Nada pra fazer agora, né? Acho que eu vou viajar pra Paris Tá fazendo o que, hein? Nada, amiga Vim pra cá, então Vai alguma coisa? Ai, tá bom Pode ser Amiga, eu posso desligar Nossa ligação de vídeo agora? Oiê Eu queria comprar essa Ferrari Ah, ela tá por 2 mil reais Gente, mas tá muito caro Você não faz por 50 reais, não? Pode ser Pode ser, 50 reais eu faço É sua Perfeito, obrigada Terça-feira é o meu dia preferido de viajar Ó, me vê uma passagem pro Japão, por favor Mil reais, senhora Beleza O dinheiro tá lá no banco É só vocês irem lá pegar, confio? Aham, a gente pega lá Obrigada Obrigada Cheguei pra trabalhar, gente Eu amo trabalhar Trabalhar é bom demais Sabia que eu não tomo banho Já tem 30 dias Não acredito Que da hora Ai, foi minha sua adulta Eu faço o que eu quiser Na hora que eu quiser Eu sou incrível Olha, eu vim pra festa da Anitta Quem que te convidou? Eu sou adulta Ah, pode entrar, senhora Imagina, você é adulta Você merece estar nessa festa Imagina Barra de festa Adulta é trifesta E então eu tenho uma pele de porcelana Só com a skincare Comecei esse último mês Com produtos novos Feitos pra pele oleosa Acabada Fubanga Fude Exatamente o que eu tava buscando Gostei muito deles Porque eles aguentaram A minha oleosidade o dia inteiro Algo que poucos produtos conseguem fazer Mantive o mesmo skincare completo Que eu fiz nos últimos 60 dias Mas decidi testar uma coisa Um pouco diferente Algo que eu não queria testar Porque não é skincare Mas comentaram tanto isso E eu já tô no último mês mesmo, né? Então vamos lá Cortei o açúcar totalmente E posso falar? Eu prefiro comprar mais 100 potes de skincare Do que parar de comer doce No quinto dia amassando banana E tacando esse 100% cacau ali Pra fingir que é uma barra de chocolate Meu cérebro já não tava mais comprando essa mentira Talvez se devesse ser até meu próximo desafio Aqui nesse perfil Ficar sem doce Mas você acredita que a minha pele começou a melhorar? Parece que as espinhas ficaram menores E começaram a secar mais fácil Porém nessa mesma semana Eu tava menos ansiosa E usando produtos novos Então não dá pra me confirmar Que foi realmente a alimentação que fez isso Eu esfoliei a minha pele uma vez por semana Retirei os cravinhos com autotortura Usei a máscara psicológica E aí eu entrei de TPM Se já faz nascer espinha Me deu muita vontade de doce E eu voltei a comer o doce E aí do nada explodiu muita espinha na minha pele Foi que nem chutar um formigueiro Eu não entendi nada Fiquei muito triste Então por fim na minha última semana de skincare perfeito A minha pele tava acabada, viu? E esse foi o resultado Dia 1 versus dia 90 Dia 1 versus dia 30 Dia 30 versus dia 90 Dia 60 versus dia 90 Em todos os outros dias e evoluções Que eu passei Em todo esse processo Eu já marquei a dermatologista E agora vamos colocar um profissional nessa pô E já pude ouvir um pouco da opinião dela Sobre esse teste que eu fiz Brincadeiras à parte A continuação dessa saga do skincare Vai ter fazendo tudo que a Dermato mandar eu fazer Que isso, eu sou a Kira Beijo! Espelho com espelho Traseira com traseira Dira pra direita o volante Uma volta e meia Da ré Até A... Da... Pera aí! Da ré Ai... Só da ré Só da ré Só da ré Foda-se Foda-se Alô? Kira, cadê você, véi? Eu tô estacionando Quando eu passei aí Não tinha vaga Tô procurando vaga Ui, tem uma bem aqui na frente Uma certinha de baliza Oi, gente Na hora que eu passei aí Não tinha nenhuma não Nossa Volta aqui então Para nela Para nela, volta Ai, mas agora eu já tô Já parei aqui já No lugar já Ah, tá, anda logo Eu tô esperando só você Eu tô aí já, ó Ó, 20 minutos tô aí 20? E você não falou que você tava estacionando? É que eu parei um pouquinho longe Porque eu não tava achando vaga mesmo Você não sabe fazer baliza, né, Kira? E aí, amiga? Decidiu entre USP e Unicamp? Ainda não, amiga Eu passo o dia inteiro no meu foguete Mas e aí? Harvard parou de te ligar? Ah, você acha? Depois que eu entreguei pra eles A solução pra aquecimento global Eles não param de me chamar Eles querem muito que eu esteja lá Amiga, inclusive Olha o que chegou hoje Outro prêmio Nobel? Não, esse aí é o Abel Ah Coloca lá de pezinho na porta Como eu fiz pra ter o cabelo perfeito? Primeiramente, esse daqui é meu cabelo natural Essa foto é de 2017, eu acho Nessa época eu temia muito química Porque o meu medo em pintar o cabelo Era igual o meu medo de voar de avião Vai que cai Vai E o que eu fazia, além de tirar foto horrorosa Era passar papel crepom no cabelo E aí a pandemia começou E é óbvio que eu fiz isso no meu cabelo Porque tava todo mundo fazendo Eu não vou fazer também Primeira vez que eu fiz química no meu cabelo Foi tão libertador Eu não queria mais parar Eu falei, eu não vou parar nunca mais Agora eu quero todas as cores do arco-íris E foi quando eu pintei ele inteiro de rosa Quem lembra? Ai, eu tava tão feliz Mas aí foi quando o meu cabelo começou a derreter Aí eu parei de pintar Eu cansei do rosa E também meu cabelo estava acabado E foi nessa época que embeleza Entrou em contato comigo Acho que elas viram o estado deplorável Como o meu cabelo tava Falando assim, vamos ajudar essa moda E aí foi quando eu Passei spray de carnaval no meu cabelo Pra ver como eu ia ficar morena E falei, nunca vou ser morena na vida Eu fiquei com o meu cabelo natural Fui tratando ele Ele ficou muito macio Sedoso, brilhante e forte Tudo de bom e do melhor Foi nesse momento Com o meu cabelo totalmente saudável Que eu aprendi a cuidar dele Entendi como tudo funcionava Que eu perdi o medo De química no cabelo E aí eu tomei uma grande decisão Se é pra ser loira Eu vou ser platinada E aí eu pintei meu cabelo de loiro clarinho Sério, as pessoas olhavam pra mim Botavam óculos de sol Falavam, meu Deus Vou ficar cega Com tanto brilho E aí eu mantive os mesmos cuidados capilares E ele não ficou seco Cabado Ferrado Não, ele ficou perfeito Mas eu tava me sentindo muito fantasma E aí foi quando eu entrei com o Maxton Que tem o poder do hialurônico Que trata enquanto pinta Deixa o cabelo uniforme Dá raiz às pontas Deixa um brilho muito lindo no cabelo A cor fica super intensa E aí foi quando a Kira Swift nasceu Eu pintei a minha raiz de volta De uma cor bem parecida com a minha cor natural E eu fiquei assim Fiquei chocada quando eu fiz franja Porque combinou muito, né? Tampa a testona E dá uma harmonia pro rosto, né? Continuei cuidando do meu cabelo Olha aqui que coisa mais linda, gente Totalmente muito parecido com a minha cor natural É a minha cor natural Olha o brilho E por fim eu vim com o Maxton Louro Médio O 7.2 Matte Meu cabelo ficou assim Larguei mão da franjinha Porque dá muito trabalho ficar todo dia Deixando ela bonita, né? Senão eu viro assim, ó Viro um bicho Esse é meu momento atual Com o Maxton 7.2 Muito brilho Muita cor Muito tudo Inclusive esses dias me falaram Que linda a cor do seu cabelo natural E eu assim Bom, se eu comprei o pacote da tinta É meu, né? Portanto, tratando o bem que mal tem Apenas cuide do seu cabelo E se revele Essa é minha filosofia atual Dos cuidados capilares Faça o que você quiser O negócio é ser feliz E cuidar dele bem Vitória Isso Boa noite, moço Bom dia, né, amiga? Amiga, eu te amo Amiga, eu te amo Moço, você é o melhor Uber Que eu já peguei na vida Na vida toda Amiga, eu preciso fazer xixi Moço, para o carro, moço Eu preciso fazer xixi, moço Xixi Para mim Homem Câmeras de segurança Flagram o assalto Os violentos Os violentos Eles só querem a chuchu Bem vestida Comprou uma Bem vestida Caramba Nossa, meu Deus A gente passou do ponto Ô moço A gente passou do ponto Eram duas quadras Para trás A gente está estudando Sim, fui eu que pedi mesmo A mesa, escrivaninha Papel de parede O guarda-roupa De dez portas Ô, mãe Me empresta o teu cartão É para o trabalho da escola Tira Tem nome na lista? Então não pode entrar Desce o whisky Oi, mãe A gente está fazendo trabalho Amiga, eu tive uma ideia E se a gente fosse para o Japão? Mano, sim, amiga Não, mas essa data eu não posso Eu tenho prova E em outubro? Você está louca em outubro? Tem o show do Bruno Morto Amiga, vamos comprar as passagens agora? Amiga, agora eu estou ocupada Mas a gente vai para o Japão A gente vai Amiga, consegue comprar a passagem agora? Amiga, vai sim Amiga, pelo amor de Deus Vamos comprar as passagens Você está viajando? Eu estou, amiga Mas a gente vai A gente vai para o Japão A gente vai Vamos fechar agora Bora Olha, semana Na minha conta e a sua A gente tem exatos 13,62 Mas a gente vai, amiga A gente vai para o Japão Amiga, lembra quando a gente disse Que é para o Japão? Não Amiga, eu estou muito feia hoje Olha essa roupa Amiga, se valoriza A roupa está brega, tá Mas pelo menos está se destacando Você, amiga, é corajosa Quem tem a coragem de sair de casa desse jeito? Você tem, está aí dentro Eu não sustento um look desse Imagina essa minha cara feia Com essa roupa e essa maquiagem O pessoal achar que o circo chegou na cidade Mas você não, amiga Você é linda Você sustenta qualquer coisa O que? Mano, se valoriza A cara está acabada, tá Mas aí pelo menos está com o cabelo Começou a usar meu sexo Acorríssimo da embeleza A cara não tem vitalidade Mas o cabelo tem Esse cabelo nutrido é mérito seu E também da embeleza Que faz linha maravilhosa Mas majoritariamente seu A cara não tem jeito Não tem jeito Mas e o cabelo? O cabelo é o mais lindo desse lugar É isso, eu vou me valorizar Eu vou me valorizar, lógico Eu fiquei na dúvida Elas são melhores amigas Ou elas são deles Eu estou precisando de tudo É igual eu vejo no site da China Só que pessoalmente na minha mão Gente, porque eu não perdi Que vontade de repente Naquele vídeo de abrir uma confeitaria O que é isso? O que isso faz? Eu vou levar Acho que coisa mais linda Estou apaixonada Que toalha linda estética Meu Deus, eu vou levar umas três Ai, é tapete Vou levar um sim Minha vida mudou pra sempre agora Eu nunca mais pensei a mesma O que é isso, gente? Cinco minutos na loja O banco já está me ligando Alô? Não, sou eu sim Sou eu que estou passando sim Não é roubo não Eu te amo Acho que isso aqui é demais Eles vão achar que eu sou revendedora de meios Eu sempre quis um desse O que é isso? Quanto é que está a sua obra? R$950 Nossa, que caro Peraí, isso é inteligência artificial? Sim Peraí, então eu consigo fazer de graça Um quadro de inteligência artificial No meu celular Pedi pra imprimir por R$30 Colar na parede E cobrar R$950 Não, porque você não é artista E precisa ser artista pra fazer isso? É que como eu sou artista A obra tem significado Mesmo sendo feita com inteligência artificial Bom, se algum dia você precisar de uma sócia Eu sou designer profissional Peraí, você fez esse design com inteligência artificial? Pedi, você sabe que eu consigo gerar um design desse de graça No meu celular e pagar R$2 por primeiro Não, não dá no mesmo É que como eu sou designer Mesmo fazendo com inteligência artificial É um trabalho de design Se você fizesse, seria, sei lá Uma obra de arte Ah, faz sentido E dá pra cobrar uns R$300 Uma obra dessa, viu? Eu cobro R$50 A unidade Olá, vocês gostariam de comprar minha escultura? Foi feita com inteligência artificial? Não, eu passei 36 horas fazendo ela Amador E ainda se chama de artista Ah, essa que eu vou levar Ah, mas você tá precisando? Não, mas é bom ter Isso aqui é bom ter Testa básica Assim é bom Essa diferente Assim é bom ter Jaqueta Inverno extremo Pra escalar Cordeira dos Andes Cara, essas coisas é bom ter Isso aqui daqui um mês Já tá fora de moda Coisa coisa de época Uma vez você compra Depois você nunca mais usa Vou levar Que é bom ter Nossa, esse aqui eu tenho uns 3 desse Mas é bom ter 4 Vou levar Casaco de astronauta Pra ir pra rua É, gente Tá acabando Acho que é bom ter Ah, não, gente Eu não acredito O que é isso? Eu não tenho nada pra usar Licença Que isso que é isso? Direto BR Licença Amigão, tá me escutando? Lógico que ele tá sussurrando Chamando a mulher Fala que tem gente Moça Pode trazer a conta, por favor? Obrigada Desculpa Diva Traz minha conta, por favor Ou da blusa da China Olhou, né moça Você pode trazer minha conta, por favor? Gente, mas a moça não me enxerga Peraí Moça Sabe, minha conta Minha conta Depois passar na minha mesa Que eu quero pedir a conta Ih, moça, minha conta Eu vou lá Obrigada Eu vou lá Obrigada Ô moça, você tá demorando muito pra trazer minha conta Eu vim aqui te ajudar Vem cá, deixa eu te levar lá É nada pra mim É nada, pô, vamos lá Tão levar minha conta Ô moça, peraí Que eu fiz isso aqui Ô moça Tô trabalhando, né? Para deixar um saco Ô moça, desculpa Tá aí Ah, traz minha conta lá, moça Boa tarde Boa tarde Meninas, posso seguir o GPS? Gente, o ar tá bom pra vocês? Tá, tá sim, obrigada Ô, meninas Vocês querem que troca a música? Não, não tá ótimo Meninas, a internet parou e o GPS Mandou virar aqui nessa rua escura, deserta E sem movimento algum Pode seguir? Ah, você é um arrombado Que isso, meu? Presta atenção no trânsito Aqui é o trânsito de São Paulo Pode dar certo à vontade, não é bunda não, meu Tá achando o que, ô, tio? Presta atenção aqui, velho Seu filho da p***, tá arrombado Tá achando que tá onde? Moço, muito obrigada Melhor corrida da nossa vida Deus te abençoe, um beijo pra sua família Isso, muito obrigada, viu? Boa volta pra casa e volta te segurando Vou deixar meu armário, amiga Tá louca? Tá louca? O que foi? Preto é em cima Ah, você não tá vendo? Tudo separadinho pro cor Se você mudar de lugar, depois eu não encontro O que você tá fazendo? Eu tô arrumando aqui, te ajudando Não, eu não pedi ajuda Isso daí fica nessa ponta esquerda No ângulo de 90 graus do lado do quadro do Mufasa Se tirar um pouquinho mais pra cá Eu não encontro nunca mais Que tá organizado a gente certinho Amiga, você quer que eu te ajude a organizar seu celular? Toma assim, do que você tá falando? Ué, que tá tudo jogado esse aplicativo aqui O meu eu separo por pasta, por cor, por tema e assunto Daí se você quiser eu posso fazer no seu também Que vai ficar bem melhor Eu não consigo nem olhar pra isso aqui Parece um vômito de aplicativo Eu amo organizar mala aqui Pra regata, pra calça, pra short, roupa suja Amiga, o que é isso? Ué, organizador de mala normal Você não tem não? Você não usa? Eu posso te emprestar Eu nunca vi isso Eu só coloco as coisas dentro da minha mala Eu já nunca fiz mala sem organizador de mala Amiga, você não acha que isso é meio loucura? Amiga, é pior que é verdade, né? Ufa, realmente você percebeu Amiga, é verdade Sim Hum, que loucura Exato Como é que eu vou colocar minhas coisas tudo aqui Sem desenfeitar isso aqui antes? Tá um ano no armário? Meu Deus Eu não acredito nisso Cadê meu organizador de álcool por tamanho e cheio? Tá bom, é só fazer uma mala organizada Eu consigo fazer isso Vamos lá Eu separo como? Por cor, por tipo Já sei, aqui blusas de malha Aqui blusas de algodão Aqui agilhinho Pera aí, gente Isso aqui não faz sentido nem Eu vou precisar de mais 500 embalados Já sei Vou separar por cor Preto Preto Colorido Meu Deus, eu nunca notei como eu sou gótica Ai, quer saber? Aqui vou as partes de cima E aqui vou as partes de baixo E esse vestido vai aonde, exatamente? Eu não aguento mais Pra que isso aqui serve? Embeleza diz que a gente vai passar 5 dias em Portugal Então... 27 calcinhas, será que dá? Meu shampoo, condicionador, creme de pentear Novex Não precisa levar? Porque já tem em Portugal Tá, vou levar só o pente, então Ai, coloca uma saia aí pra dar volume Que bagunça Não, quer saber? Organização é organização Meu vestido pro rock em Rio Lisboa Traz o rock que Novex leva o Rio Uhul Mas em que saquinho que eu vou levar esse rock, gente? Não tem espaço mais, não Bom, agora é só colocar tudo em seu lugar E uau, essa é a mala mais cheia que eu já fiz na minha vida Me fala a sua rotina Eu vou dormir 5 da manhã Daí eu acordo 3 da tarde E sobrevivo só na base de café o dia inteiro O que você almoça? Pizza, lanche E de janta? A janta eu gosto mais leve Então... Miojo Sei Pratica atividade física? Nenhuma Tem algum hobby, alguma coisa? Acho que mexer nas redes sociais E qual que seria o problema que te trouxe aqui hoje? Nossa, doutora Eu pensei que já tivesse óbvio É, realmente Só essas espinhas na minha cara Surgiu do nada Você acredita? Você não tem um remedinho aí, não? Pra eu tomar? Que passa? Ué, como assim? Não entendi O número de um piscolo Amanhã isso acaba e a gente volta pra realidade Oi E aí Eu vou dizer palavras em português Que acho que os brasileiros não percebem E ela ao contrário E eu quase não falo português direito Então vai ser difícil mesmo Vamos ver O que é que é rebussado? Hã? Rebussado Rabussado? Tipo assim, uma pessoa pomposa Uma pessoa que chega chamando atenção Tipo um pavão Rebussado Nada a ver O que é? Bala É doce Tipo balinha mesmo Palavra esquisita pra isso Bala Bala Tá ligado? Tipo, tá sem entender? Tá sem compreender? Nós não fizemos isso, tá ligado? Nós fizemos mesmo Tipo com o vosso estado Se liguem A gente tem muita gíria com liga Isso não é a mesma coisa? Não Pode chegar pra você e falar assim Se liguem Presta atenção Isso Comboio Ah, isso aí é carro de polícia Comboio é um monte de carro forte junto Andando na rua, não é não? Eu nem sei o que é um monte de carro forte Andando na rua Tanque de guerra não anda na rua aqui não Não, não Não, não Lá é tão comum, meninas Não, sério Não, mas lá Comboio deve ser um grupo de gente andando no shopping Não Comboio é trem É Enem Enem? É Ele abre o Enem Hoje tem Enem Sexo? É um lugar que todo mundo vai pra sofrer, se humilhar Tipo, a maioria é jovem E aí quem tiver a melhor nós vai entrar na faculdade Sperovitz Sperovitz? Isso é alemão? Não tá na língua portuguesa Sperovir, né? Sperovitz Não sei Não entendi Isopor Isopor não existe aqui não? Não Lá tem muito isopor no Brasil Adeus malta Adeus malta Porque adeus Não é adeus 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 Ferrou, 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 refor Ufa, finalmente acabou Que droga, a gente entregou, faltando várias questões Cheguei Sim, sim, é você O conhecimento Tá aqui, todas as respostas E é onde você tava, cinco minutos atrás Aquele cara me impediu de sair Ansiedade Você deu branco no conhecimento Mas tudo bem Pelo menos a prova não era tão importante assim Lembrando que a nota dessa recuperação é a nota final Ferrou, 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 refor Ferrou, 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 ferrou Fui 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 Fui